É muito bom estar ligado com vocês aqui na Boas Novas, no programa Cabeça Pra Cima. Que saudade, estou ausente, não é verdade? Mas nesse dia nós vamos debater um tema relevante, atual, e que tem prós e contras. E é muito importante a gente entender quais são os pontos positivos, lidar com os pontos negativos e tirar o melhor proveito possível da educação à distância. Ela vem crescendo no Brasil, há demandas, a gente sabe que, sobretudo para pessoas de regiões mais distantes ou que vivem onde elas querem acesso a um curso que não existe, enfim, uma série de fatores que podem fazer com que haja essa procura. Nós vamos então ao informativo, voltamos já já com o debate, os contatos para você ligar, perguntar, sugerir temas, estão aí na tela, tá certo? É isso aí, faça contato com a gente através do nosso e-mail, no site, tem sempre o zap, né, que todo mundo usa o nosso WhatsApp, pode mandar também sugestão de tema, enfim, é muito bom ter você participando do nosso programa. Vamos então? E a gente volta já já com o debate. O ensino à distância cresce de forma acelerada no país, impulsionado por programas do governo para facilitar o acesso de alunos ao ensino superior. É a modalidade de ensino que mais cresce no Brasil. Todo ano, milhares de novos cursos superiores são reconhecidos pelo MEC. As matrículas já somam mais de um milhão, de acordo com o último censo da educação superior. Com a perspectiva de dobrar o número de alunos em cinco anos, o ensino à distância no Brasil aparece como alternativa, que oferece flexibilidade, comodidade e economia de tempo aos estudantes. Cerca de 25% das matrículas do ensino superior são nesta modalidade. Estima-se que esta fatia possa alcançar de 40% a 45% nos próximos anos. A modalidade ganhou força com a popularização da banda larga no país. E agora, uma nova geração de jovens nascidos em um ambiente 100% digital abre novas perspectivas e o bolso agradece. O preço da mensalidade chega a ser até quatro vezes mais barato do que um curso presencial. Os três cursos mais procurados são pedagogia, administração e serviço social. Está aí colocada uma base para a gente começar um trampolim para começarmos o nosso debate. A gente sabe que no Brasil, acho que um dos grandes dramas que realmente nos obriga, além do aspecto econômico, é que não há vagas suficientes no sistema público de educação, as faculdades públicas gratuitas, portanto, que permitam que recebam todos os alunos. A demanda é muito maior. Isso faz com que, então, aqueles que realmente ficam de fora, agora, pelo menos, tenham uma alternativa, que se torna muito mais viável, realmente, com a questão da tecnologia e o acesso à internet, que hoje a maioria dos brasileiros fazem através do celular, ou seja, realmente, é bem popularizado mesmo. Muito bom receber de volta, ele freguês, a gente está brincando aqui, do cabeça para cima, o senhor Jailson dos Santos, que é professor da Faculdade de Educação da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutor na área de educação e coordenador de pré-pesquisa na pró-reitoria de graduação, também, da UFRJ. Professor Jailson, bem-vindo, bem-vindo, de volta, aliás, né, cabeça para cima. É, eu quero agradecer a produção do programa, que me convidou mais uma vez, a terceira vez, né, há duas semanas atrás eu estive aqui discutindo a questão do ensino médio, né, debatendo, né, com os colegas, e também é um prazer participar junto com os demais colegas que aqui estão, né, aqui nessa bancada, e vamos ver o que a gente consegue construir com esse debate, né, de um tema tão polêmico, né, e que ele começa, na verdade, ele é uma realidade hoje no processo da educação brasileira, né. Ele é mais uma modalidade, além da presencial, que é tradicional e existente. Então, com as novas tecnologias, a educação à distância vem ganhando um crescente, como foi bem lembrado no início do programa. Sabe, para nós, quem assiste Cabeça Pazinha percebe que a gente debate muito temas de educação, e isso é uma coisa que tanto a Celeste quanto eu, do nosso coração, por quê? Porque a gente sabe que há grandes desafios para a educação brasileira, e um dos dramas, uma das grandes questões, para mim, é o quão pouco a mídia aborda e debate o tema. Se critica, se coloca alguma coisa no jornal, mas se debate pouco. E para a gente saber o que cobrar, para a população saber o que cobrar, o que ir atrás, ela tem que estar informada. Então, com alegria que, novamente, a gente está aqui, debatendo um tema na área de educação, e informando e formando pessoas, levando-os a ter um senso mais crítico das coisas, e tomarem decisões mais conscientes. Por quê? Porque são fundamentadas em cima de informação. Apresentar aqui, também, o nosso próximo convidado, que é o Ricardo Nascimento Ferreira, ele é professor universitário, tem uma vasta formação. Explica para a gente um pouco melhor, professor Ricardo. Bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado, agradeço, diante de mão, o convite recebido pelo programa, porque que possa debater esse tema, hoje, que está tão em evidência dentro do mercado, no momento onde a sociedade, ela está mudando. Nós estamos, cada vez mais, inseridos numa sociedade digital, onde as crianças, já, desde pequenos, já começam a usar o seu telefone celular, e já estamos percebendo que, hoje, a educação à distância, que já é uma realidade consolidada, já dentro do ensino superior, ela começa, cada vez mais, a ganhar novos espaços, hoje, não só dentro das instituições de ensino, como no mercado, de uma forma geral. Nós percebemos, também, que, no campo empresarial, cada vez mais, está se utilizando a educação à distância para treinamentos, ou seja, formas de qualificação. Está certo. E isso é uma coisa muito interessante. Não é só no contexto, então, da educação à distância. Essa questão do ensino da informação está em várias áreas. É verdade, é verdade. Para completar o nosso trio hoje, Célio Célio, que é advogado, professor universitário e mestre em Direito. Bem-vindo, professor. Muito bom tê-lo aqui também. Olá, Rebeca. Eu que agradeço o convite. Fiquei extremamente satisfeito pelo tema de poder debater e que, após esse debate, a gente consiga, pelo menos, tirar algumas dúvidas de quem nos assiste e que possa trazer esse pessoal ao estudo. Acho que o principal, na realidade, é nós trabalharmos a educação, a questão da mídia, que é pouco divulgado. Realmente, eu acho que a educação como um todo, ela aqui no Brasil, ela é muito maltratada. Então, que pelo menos, ao final, a gente consiga despertar nos nossos telespectadores a vontade de, pelo menos, procurar e se informar e começar a tatear nesse mundo real e atual que é o ensino à distância. Vamos lá. Então, vamos presumir, não vamos presumir que quem está nos assistindo saiba o que é e como funciona. Vamos meio que dar uma voltadinha, então, a estacar zero e fazer da forma certa como funciona a educação à distância. Bom, a educação à distância, com o avanço tecnológico do final da década, no final do século XX, esse início do século XXI, pelo menos, esses últimos 20 anos, nós podemos perceber que ela é mediada pela tecnologia. Então, a tecnologia da informação e da comunicação é que faz a mediação entre o aluno e a instituição, no caso, representada pelo professor. Então, esse é a educação. Aí, nós temos a variedade de tecnologias que são usadas. Eu, por exemplo, na UFRJ, eu coordeno um curso de educação à distância, que é de pós-graduação lá do Censo, que é do Programa Nacional Escola de Gestores, que é uma parceria que a UFRJ faz com o Ministério da Educação para prover a formação das pessoas que trabalham na gestão das escolas públicas. A gente usa a plataforma Moodle para fazer esta formação. Então, ela faz essa mediação. Eu já aponto logo uma vantagem disso aí. A vantagem é que você consegue pegar pessoas bem longe. Nós temos alunos de Itaperuna, por exemplo, na escola de Itaperuna, Macaé. Gente, nós estamos lá em todo o Brasil. Itaperuna fica assim umas seis horas e meia, sete horas de carro aqui do Rio. Faz divisa com Minas Gerais, né? Lá no norte do estado. Lá no norte do estado. Lá no norte do estado. Perto de Espírito Santo e Minas Gerais. Então, quer dizer, isso é uma das vantagens. Temos alunos de campus, Macaé, que dificilmente poderiam vir na UFRJ fazer um curso. Macaé até tem que... A gente tem um centro lá em Macaé. Mas no campus do Fundão ou da Praia Vermelha, para um aluno de Itaperuna, vem inimaginável. Mas ele assistir aula, periodicamente, o periódico nosso é quase todo dia. Então, não tem condição. Entendi. Vocês mantêm o ritmo, então, de um curso presencial? Nós mantemos o ritmo neste. Entendi. E no curso, e nós temos a graduação, a distância, que é feita via consórcio. É 10 que nós temos alunos de todo o estado. Entendi. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, que a gente estava começando o programa entrar. E, claro, Célio, já, já. Mas o Ricardo voltou lá no tempo jurássico. O curso universal. Ele não é jurássico. Antigamente não tinha. Não, não, ele não é. Mas engraçado que eu lembro. As revistas tinham propaganda atrás, curso universal, curso de... E naquela época a gente sabe que era só livro. Depois veio o videocassete, depois veio o DVD. Como é que é isso? Conta um pouco dessa evolução para a gente. A gente começa a perceber, quando a gente imagina a educação à distância, nós imaginamos que a educação à distância, como o professor bem tocou, veio ao início do século XXI. Na verdade, não. Ela teve seu início lá atrás, dentro desse Instituto Universal, que a gente ouvia falar, onde se mandava, basicamente, todas as correspondências via correio. O aluno recebia isso, fazia todo o seu estudo, através desse acompanhamento. Em fascículos. Em fascículos, que eram módulos. E depois mandava as avaliações via um correio, para que pudesse ser feita aí a sua correção em cima do material, para que ele pudesse ter aí a sua aprovação. Com o avanço do tempo, nós começamos a ter o trecurso, como o professor falou, bem falou aqui, em relação ao trecurso primeiro, que nós tivemos aí a ideia do videocassete, que também já está ultrapassado, mas que significou aí um avanço de modernidade. E quando nós começamos a intensificar isso dentro de uma educação hoje de ensino superior, nós começamos a perceber aí uma mudança de postura também desse aluno. Porque o que acontece? Nós tivemos aí um estudo de ensino superior a partir da década de 80 aqui no Brasil. Nós podemos perceber que as universidades, elas cresceram de uma forma assustadora, nos números até de espaços, a partir da década de 90. E aí, com isso, o ensino superior também, ele começou a conhecer como a educação à distância que era feita lá no Instituto Universal, poderia também se adequar às novas tecnologias que hoje são implementadas dentro da sociedade. Esse avanço abriu aí um caminho que até então as pessoas não tinham acesso. Eu vou dar um exemplo. Eu dou aula para alunos do Amazonas. E uma vez, eu estava viajando pelo Brasil, eu estava em um aeroporto, um aluno parou, sentou na cadeira do lado, parou, olhou para mim, olhou, olhou e falou assim, eu não acredito. É o senhor, professor? Eu falei assim, sim, sou eu. Aí ele falou assim, mas que prazer imenso estar aqui presente. Eu estou todo dia com o senhor. Eu estive com o senhor ontem. Isso mesmo, eu estive com o senhor ontem. É, eu estive com o senhor ontem. E a sensação é que o senhor está todo dia comigo. Isso é uma coisa interessante. É, claro. Essa proximidade, essa disponibilidade. Então, a educação à distância, ela ofereceu às pessoas que não tinham esse acesso, como foi lembrado com você, Rebeca, logo no início, de terem acesso ao ensino superior. E não só ao ensino superior. Eu acho que a gente tem que propagar isso mais. Mas como o professor Jair falou, nós temos tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Porém, hoje, nós estamos... Todo processo que vem a ser construído tem acertos e tem erros. Mas é preciso que a gente... Você também trabalha com educação à distância, então? Todos, sim, trabalham. Célio, e aí? Como é que você vê a evolução disso, o crescimento e como é que está agora? Como é que funciona? Como é que você explicaria isso para o nosso telespectador que está em casa? Na realidade, o ensino superior como um todo, ele percebeu que se ele fosse até o aluno, isso seria até um bônus, uma forma de captação. Porque eu começo a abrir filiais, abrir novos campos e coloco uma filial da minha instituição ao lado da casa desse aluno. Então, para ele, isso facilita muito. Então, essa é a expansão que o professor falou. Ao mesmo tempo, eu digo que é realidade o ensino à distância porque o aluno adotou essa modalidade. Então, nós temos um número muito grande de alunos de ensino à distância e a questão das várias modalidades. O professor Jair, o senhor também falou. Nós temos a modalidade só informativa, nós temos a modalidade de ter um tutor em que você participa de fóruns, você joga perguntas, então faz uma certa discussão, como se fosse um grupo de WhatsApp, você tem aquele que o professor, que nem o professor Ricardo também, nós damos aula para uma câmera e essa aula é difundida. Então, nós conseguimos atingir pessoas do Brasil inteiro. Então, essas modalidades também são muito interessantes, porque você tem uma interação com o aluno. Porque o que o aluno sente falta e é a grande crítica do ensino à distância é justamente você não ter um professor, né? Para tocar, para encontrar, para perguntar. Não entendi, repete, 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 não entendi. Exatamente. Então, às vezes você está andando na rua, saiu, sou teu aluno, pô, legal, ele fica emocionado te encontrar. E nós também. Bem, eu meio que conduzi uma entrevista nesse primeiro bloco, porque eu queria ouvir a opinião de cada um do senhor. Nós vamos voltar agora para o segundo bloco e efetivamente mais para um debate. E eu já queria logo de cara que a gente começasse a enumerar e ver e procurar, de forma crítica, positiva mesmo, ver aquilo que cada um dos senhores percebe ser positivo, mas percebe também serem, digamos assim, os pontos fracos. Porque a gente sabe que tudo, como o senhor falou, o senhor já disse no início, os dois sistemas, não é só a distância, não. O presencial também tem os seus senãos, digamos assim. Então, quais são essas características que podem abonar ou desabonar ou fazer ser proveitoso ou não para um aluno? Porque, gente, uma das coisas que eu já vi aqui na pesquisa, já vou adiantando para vocês. Depende muito do aluno, viu? É isso mesmo? A gente volta já já. De forma como eles vão conviver. Estamos aqui debatendo a educação à distância, que é algo que se torna cada vez mais presente. Nós sabemos que há também os fenômenos da internet, do YouTube, o Instituto Khan e tantos anos, um professor indiano que dá aula, eu creio que de matemática, de física, são pessoas que têm milhões de seguidores nos seus canais de YouTube no mundo todo. E, com certeza, aqui no Brasil também. E, dessa forma, então, a gente vê disseminada essa educação de uma forma mais aberta para todos. Mas a gente sabe e fica dito aqui algo que eu confesso que eu desconhecia, digamos assim. E o professor Aldiricado falou, quando um aluno forma-se na educação à distância, no curso superior, ele ganha o mesmo diploma que o aluno presencial ganha. Então, é algo que é levado muito a sério, as avaliações, o TCC, enfim, tudo que é feito para um curso presencial, também é feito na educação à distância. O que faz um curso presencial funcionar? Ou seja, quais são os pontos fortes e quais são as falhas? Mas também quais são os pontos fortes? Porque não adianta, fim daqui a gente faz o paralelo. E quais são os pontos fortes e os pontos fracos? Também da distância. E nós estamos aqui agora já em um debate, vocês podem interagir. Eu diria o seguinte, toda mudança é passível de causar um estranhamento. E os acertos, né? É, tem os acertos e tem os erros. Eu diria que conviver com a modalidade à distância com a modalidade presencial é, de cara, colocar um cão e um gato para conviver inicialmente na mesma casa. Tem o choque inicial. Até as coisas se acomodarem, ainda não se acomodaram. Até porque toda a educação da pessoa, geralmente até aquele ponto, foi presencial. Já vem, foi presencial, exatamente. Nós estamos com uma geração ainda de educar, acostumada à educação presencial. A educação à distância, embora lá, como ele diz muito bem, lá na década de 30, tinha o Instituto Universal, o Vargas cria isso por causa do processo da industrialização. Ele precisava... Eram cursos técnicos, inclusive, não é o dia. E ele precisava abrir a escola para satisfazer a demanda de mão de obra, o processo de industrialização que foi forte aqui a partir da era Vargas. Bom, e hoje nós temos essa mesma necessidade também. Agora, e hoje tem a questão da tecnologia, o que elevou muito a educação à distância. Daí eu dizer o seguinte, é uma convivência que ainda está na fase do namoro, ainda. E está na fase ainda da desconfiança. Tanto que essa questão, simbolicamente no diploma, o diploma da educação... E ele fala muito bem, lá na universidade não é diferente, não. O diploma da educação à distância, ele não bota, fez educação à distância. Porque o próprio mercado ainda não está seguro de uma educação à distância do presencial. O próprio empresariado, eu acredito que não esteja ainda firme nesta concepção. Aí eu vou apontar algumas questões e deixando até para os colegas também debaterem aqui. Porque é o seguinte, nós temos um problema altamente grave do ponto de vista funcional. Porque educação presencial, o professor é admitido em uma instituição, ele começa a dar a sua aula, tem a carteira assinada e tal, etc. E o professor à distância é chamado de tutor. Não é a questão, não é simplesmente semântica. É que precariza, tende a precarizar o trabalho do docente na educação à distância. Ele tem um trabalho, ele prepara o material, ele cede a sua imagem. E até alguns sindicatos já estão nos acordos coletivos, eu estou diante com um advogado aqui, ele pode dizer isso melhor do que eu. Nos acordos coletivos ele está dizendo o seguinte, olha só, então vamos pagar direito de imagem, vamos pagar direito autoral pela apostila que é feita, etc, etc, etc. Isso também acontece na educação presencial, quando a gente faz uma apostila e de repente a gente não recebe nada por isso. Mas é parar essa aresta, porque quando chama um professor de tutor, ele passa a ter uma relação precária de trabalho, muito mais precária do que na presencial. Esse é o problema da educação à distância. Esse é o senão que eu tenho da educação à distância. Um outro senão que eu tenho é a questão da autonomia do aluno. Eu acho que a autonomia ainda é uma questão a ser conquistada na cultura da sociedade brasileira. Isso aí é uma questão que a gente vai ter que conquistar isso, que a sociedade brasileira é assim, deixou sozinha, não faz. Aí quem está me mandando? E eu gostei muito do colega aqui me dizer que chegou no aeroporto e tinha um aluno que via virtualmente, passou a vê-lo pessoalmente. Quer dizer, ainda tem esse estranhamento, então a gente tem que quebrar isso. É claro que é um processo novo da tecnologia, como mediação, é um processo novo, tende a avançar, aos poucos vai parando. Mas ela começa errada em alguns pontos que a gente tem que corrigir isso tranquilamente. E aí, senhores? Olha, eu acho que dentro desse apontamento que o professor Sê, ele fez com muita propriedade em relação à relação do professor da educação à distância, que é visto como um tutor. Obviamente que essa relação ainda não foi bem estabelecida pelos próprios sindicatos e até pelas próprias entidades responsáveis por isso, que são as próprias entidades de ensino. Só que do ponto de vista, quando a gente olha para o aluno, o aluno, ele começa a perceber que muitas das vezes ele tem que faltar numa aula presencial, pelo fato de ele estar trabalhando, não conseguir se deslocar e não ensinar à distância, ele muitas das vezes tem a possibilidade de ver essa aula quando ele puder e ao mesmo tempo também estar vendo ele nos veículos hoje que são oferecidos como tablets. E ele pode também repetir a aula quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser. E fazendo exercícios de verificação em relação a isso também. Não só em tablets. Nós hoje temos algumas instituições que já estão trabalhando também os smartphones como uma forma de transmitir também essa questão da imagem de educação à distância. Então o que a gente vê é que a tecnologia que está sendo hoje desenvolvida com o passar dos anos nos mostra também que os mecanismos estão avançando. Porque como o professor falou, nós temos aí uma guerra, entre aspas, em silêncio, entre a geração antiga que era doutrinada a questão presencial e tem essa geração nova. Minha filha tem 11 anos. Ela faz hoje há 6 anos, né? E daí do que está chamado ensino fundamental. E ela fala, papai, tudo que a professora fala ali, eu já sei. Eu falo, como você já sabe, porque quando eu chego em casa eu vou tirar dúvida, eu venho no canal do YouTube, vejo alguns professores e começo a vasculiar, a explorar. E a minha filha tem 11 anos e o principal problema que ela gosta de assistir é campanha política. Ou seja, no horário político ela fica sentada olhando e aí num determinado momento, que eu não vou citar o nome, um candidato falou assim, olha, eu não estou transmitindo aqui, mas eu estou no canal YouTube. Aí ela entrou no canal YouTube e falou, papai, não está. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque a educação à distância também nos mostra que esse aluno de hoje não é o nosso aluno lá atrás. Não, não, não. Dentro do hoje da área. A gente julga pela nossa. É. Dentro do ensino presencial, eu tenho um aluno hoje que quando eu falo alguma coisa, ele entra no telefone celular dele e vai verificar se realmente aquilo é real ou não. Professor, eu estou em qualquer lugar, uma pessoa fala uma coisa, eu falo, epa, não. Não, na hora, eu tenho vergonha de admitir, mas o meu marido Rebeca, eu estou na igreja, na igreja e enfim, porque aqui é uma TV cristã, alguém fala alguma coisa que eu falo, pera lá, a Bíblia, eu falo rapidinho, o Google. E não, ele está certo, não, ele estava errado, quer dizer, as pessoas fazem isso. Então, cada vez mais dentro dessa inerência. E aí a gente começa a perceber que a educação à distância criou uma nova sociedade. Ou seja, esses alunos que aqui estão, eu particularmente, até de uma aproprietade bem interessante que o professor falou, nós estamos caminhando para o chamado ensino híbrido. O que significa isso? Que há uma mesclagem entre presencial e a educação à distância. De repente, essa seria realmente... É o ensino flex, né? Porque, na realidade, o que está sendo tratado aqui, e com muita propriedade, é que, na realidade, nós temos duas gerações completamente diferentes. A chamada dos nativos digitais, nossos filhos, todos eles, porque já nascem com o telefone na mão. E os imigrantes digitais, que é a geração que, inclusive, os professores também se incluem nisso, né? A maioria dos docentes se incluem. Então, há também uma resistência do próprio docente, quando, na realidade, é apenas um avanço tecnológico. Quer dizer, você hoje está em sala de aula, você continua numa sala de aula, só que num ambiente virtual. Então, você até convencer o corpo docente, que também, isso agora é uma realidade, aí você tem toda uma outra técnica, né? Você não pode ficar andando para um lado, para o outro, você não pode... Você tem que ficar quieto, parado, andando para uma câmera, tem gente que não consegue. Então, existe essa também resistência por força da tecnologia. Só que hoje, a tecnologia é uma realidade, né? No nosso campo, como advogado, o aluno que chega para mim e fala, Ih, ó, computador... Meu amigo, hoje você tem o peticionamento eletrônico. Então, se você faz o curso de direito para efetivamente ser advogado ou qualquer operador de direito, você vai precisar pegar o computador e falar, olha, meu amigo, vamos nos conhecer aos poucos e você vai ser meu amigo que vai me conduzir aí pelo curso todo. Então, realmente, essa questão é complicada. Agora, a questão da disciplina, no presencial também existe, né? Claro, claro. O aluno me pergunta, professor, a prova está difícil? Eu falo, não, está tranquilíssima. Se você veio à aula, se você fez as questões, se você prestou atenção, leu a biografia, você vai tirar 10. Então, é o próprio aluno, né? Que a gente costuma dizer que nós, professores, somos aqueles que dão o caminho. Você recomenda... Ah, perdão. Não, eu só ia perguntar. Você recomenda, por exemplo, que o aluno que vá fazer o estudo tenha um momento, tenha um local? Porque, às vezes, a pessoa, uma das coisas que eu vejo como crítica ao sistema à distância é que o aluno, ah, ele está na casa dele, no meio da confusão, de repente, ele não pode estar no quarto dele, fechar. Há algumas precauções que são interessantes e positivas? Olha, eu falo por mim. Eu não consigo estudar em casa. Porque em casa você tem cama, você tem telefone, você tem geladeira, você tem banheiro, você tem uma série de coisas. E, então, eu consigo estudar em casa de madrugada ou, então, numa biblioteca. Então, o que o aluno tem que fazer no ensino à distância é justamente criar um horário. Olha, nesse horário eu vou à aula. E aí ele vai à aula de onde ele se achar melhor. Ele pode escolher o local. Pode escolher o local. Bota o fôlego de ouvido. Hoje as universidades têm laboratórios. Quer ver uma coisa? Deixa eu logo levantar uma coisa, que a gente até conversando nesse programa conversar. E tem a ver com aquilo que também... Cada um de vocês, de alguma forma, vai tocar nisso que eu falei e passou... Mas, assim, com as palavras mesmo, o professor Jailson, que é a questão cultural. Aqui no Brasil, realmente, a gente não tem a cultura de estudar em casa. Eu me lembro que quando eu... Já estou revelando a idade, né? Eu fui do tempo que você fazia admissão. É, eu também. Vocês sabem o que é isso? Não sabem. São mais jovens. Pois é, então, para fazer admissão, durante a quarta série, você tinha que ter um professor de reforço. Você não fazia... É, porque se você queria passar bem tranquilinho mesmo... Então, meus pais não admitem, né? Eles arranjaram um professor de reforço para a gente, então a gente já fazia reforço de ditado, de gramática, de... Eu me lembro, análise sintática, análise morfológica, já na quarta série. Presencial. Eu aprendi análise sintática ali naquele reforço. A minha professora era melhor do que a professora do colégio. Mas eu vejo... Quer dizer, eu entrei na quinta série, no ginásio, então. Mas por que eu digo isso? Porque a cultura americana, ela é muito voltada para um negócio chamado homeschooling. Que é... O nome já diz, home é casa, schooling é escola. Homeschool. Escola em casa. No Brasil, é contra a lei. Certo? É. A bora... Mas lá... Mas é da cultura, professor. Então, você vai falar, ah, não, isso é para quê? Gente, muitos pais falam, nós não gostamos aqui das escolas. Os pais, simplesmente, eles ensinam e o sistema de educação aceita. Então, se torna uma coisa que não é, ah, se eu estou em casa, não tem ninguém me vigiando, eu não vou fazer. É outra cultura é criada de você estar em casa e ter que fazer. Agora, Rebeca e o pessoal da bancada aqui, eu tenho assim, quer dizer, eu torço muito para que essas deficiências da educação à distância sejam tiradas. Algumas eu já apontei aqui. Porque é uma nova, é uma modalidade que avança, mas ela, de uma certa forma, ela está avançando um pouco às aversas. Eu quero que ela contrarie os males da educação presencial. Olha só como é que é. Entendi. É, é uma coisa contrária aos males da educação presencial. Que a gente coloca como se a educação presencial fosse a perfeita e ela não é. Exatamente, ela não pode ser colocada literalmente, e isso tem levado problemas para a educação brasileira. Primeiro o seguinte, o poder público fiscaliza pouco. Nós tivemos 1.847 cursos abertos no ano de 2015. Isso está na estatística do Ministério da Educação. E desses cursos, e não é à toa, são os cursos de formação de professores 512 e outros da área de ciências sociais. Que são vitais, porque eles vão ser que vão ensinar. Exatamente. Agora, esses cursos são da área de ciências sociais. Por quê? Supostamente são cursos de menor custo para as universidades particulares. Me desculpe os dois colegas aqui que trabalham, eu sou a favor da universidade particular, porque o sistema é capitalista e na Constituição não é proibido você ter. Mas não pode ser só mercantilista, não. Mas não pode ser só o mercado. É isso. A Organização Mundial do Comércio, ela colocou isso como um serviço. Então, isso permite determinadas universidades entrarem aqui, comprarem outras universidades, formarem cartéis e dar um curso precarizado e com uma mão de obra precarizada. Então, isso não vai fortalecer a cultura da autonomia, porque simplesmente massifica muito e massifica-se o controle do Estado. Então, algo que é bom fica fragilizado. Vamos fazer o seguinte, a gente realmente tem que ir ao intervalo. Mas eu volto com os senhores podendo comentar, a gente volta já já. Estamos aqui num debate, o professor fez um comentário e eu prometi a réplica, digamos, para os dois. Então, vamos a ela. Daí a gente já volta. Eu pedi também para eles, para tentarem elencar aquilo que eles veem como desafio, já que o professor Jair se colocou. Porque a gente coloca assim, da forma que a gente está conversando aqui, dá um pouco a impressão que o presencial é o tal, então a gente tem que tentar fazer a distância se aproximar o máximo possível dele. Quando, na verdade, ele tem preocupação de ter algumas que as avessas, que até não se prendam aos defeitos que a gente sabe que a própria presencial, a educação, ponto final, tem no Brasil. Porque tem em tantos lugares do mundo, a gente sabe que tem também. Então, como é isso? E, por último, para esse bloco, tentarmos ajudar o nosso telespectador, que de repente está fazendo ou pensando em fazer, como saber se aquela instituição que ele está procurando é confiável, é abonável? Mas vamos lá, as réplicas. Bem, primeiramente, para começar pela última pergunta. Todo estudante, seja ou pessoa estudante ou não, ele pode entrar no site do INEP para verificar se a instituição é devida. www.inep.gov.br 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 E lá ele pode fazer uma consulta para saber se essa instituição está devidamente reconhecida através do processo do MEC, que faz visitação local, para eles estão a certificar qual a nota que foi dada a essa instituição para que ela possa proferir o ministrar cursos. A nota parece que é de 1 a 5? É de 1 a 5. É quando passa. E são feitos aí um tripé que a gente chama de CPC. Isso. E aí, dentro da ideia que a gente significa, representa basicamente falarmos que nós temos uma visita em loco, que representa basicamente o MEC avaliando através das dimensões a infraestrutura da instituição de ensino, seu corpo docente, basicamente os alunos para saber o feedback deles e, ao mesmo tempo, saber qual é a qualidade do ensino proferida pela instituição de ensino. Isso é visita em loco. Nós temos aí o ENAD, que representa o Exame Nacional de Desempenho Escolar. É também aplicado na distância. Também é aplicado, onde é feito basicamente uma avaliação ao final do curso, para que o aluno possa avaliar a qualidade do curso. Então, você tem a soma dessa visita em loco, tem a soma basicamente do que é feito do ENAD, e, ao mesmo tempo, também tem as avaliações que é feita pela própria instituição, que ela tem que cumprir aí as suas obrigações, tanto fiscais como tributárias também. Então, o aluno, ele tem condição de saber, através até disso, se o aluno, se o IGC da instituição, ele está de forma adequada ou não, para que ele possa, é uma sopinha de letras, né? E aí, seria interessante que o aluno entrasse no INEP e, com base nisso, a gente poderia estar tirando todas essas dúvidas que vão lá. E lá tem tudo, mostrando como o aluno tem condições de saber. O site do INEP hoje está muito bem estruturado. Nós podemos falar que o aluno tem condições de fazer uma alta avaliação através de todo o guia que tem lá. E, dentro dessa mesma pergunta, respondendo a essa questão da qualidade de ensino, a gente tem um ensino presencial que, de uma certa forma, já é concretizada dentro da nossa realidade. Porém, temos algumas deficiências. Se a gente comparar o ensino da educação à distância com o presencial, a gente já começa pela questão do material. Quando a gente vê dentro do presencial alguns materiais, o aluno tem que ter dinheiro para comprar o material ou comprar uma literatura. Em algumas instituições de ensino, esse material é concedido pelas instituições, através de, muitas das vezes, arquivos, que foram até em PDF ou até em literaturas que são enviadas ao aluno também. E tem literatura de domínio público, já, enfim, se encontra na internet. Isso já é de domínio público e também da própria instituição, o que faz como um grande plus para o aluno também ter acesso a esse material. Como o professor falou de uma propriedade muito grande, algumas instituições usam a plataforma Moodle. E como é o nome dessa plataforma? Moodle. Moodle. É uma plataforma onde os alunos também acessam esses materiais, podem baixar vídeos, podem baixar materiais e terem acesso a isso. Coisa que dentro do ensino superior, ou seja, presencial, tem uma dificuldade, porque algumas instituições não têm um ambiente para estar oferecendo aos alunos esse tipo de alternativa. Então, hoje, a gente está começando a perceber que, como o professor Zéio falou de uma propriedade muito interessante, que nós temos docentes também que não estão conseguindo acompanhar essa evolução tecnológica. Um exemplo bem claro em relação a isso, que cada vez mais nós temos tecnologias hoje que estão surgindo no mercado. Eu dou um exemplo bem claro nisso. A gente tem aí, hoje, quando a gente vê programas de televisão ou até mesmo programas de repórter, onde vê os chamados repórteres fazendo uma interatividade com as telas quando apresentam seus programas. Já existem várias faculdades que trabalham com mecanismos dessa natureza, O que faz com que o aluno se sente muito mais atraído em relação a isso. Só que é investimento. E as presenciais, elas cada vez mais, elas têm os seus investimentos limitados. Como a educação em distância, pelo próprio, como o professor falou, barateia as suas mentalidades por questão da quantidade, a qualidade dos materiais e as modalidades de tecnologia são muito mais avançadas no sentido de aproveitamento. Mas é sempre importante, então, você entrar no site e ver se aquela é uma instituição fidedimida. Porque a questão da mercantilização, vamos combinar, ela acontece também no presencial, mas na distância não. Então, essa, né? Especialmente no meu curso de Direito, existe um segundo parâmetro de avaliação, que é o Exame Nacional da OAB. É, o Exame da Ordem. Então, isso também o aluno pesquisa como que está aquela universidade em relação ao Exame da Ordem. Então, nós temos, nós brincamos que nós temos dupla avaliação, né? Mas, na realidade, eu não vejo diferença, eu, pessoalmente, eu não vejo diferença entre o ensino à distância e o ensino presencial. Eu vejo que o ensino à distância é o presencial adaptado às novas tecnologias. Então, quando você tem a questão do preço ser realmente o preço... Você que já deu aula na sala de aula e dá à distância, a dinâmica para você do que você faz é muito parecida. É só uma questão do aluno estar ali na tua frente ou estar na tua frente, mas à distância. Você já conseguiu absorver isso. É só que grava a sua aula e depois vai para casa ouvir. E aí você ainda pode voltar, ainda pode parar, ainda pode anotar, ainda tem uma série de vantagens. A dinâmica é um pouquinho diferente, né? Porque, realmente, você dá uma aula ou pelo computador ou diretamente com a câmera. O teu sistema, Sérgio, desculpa perguntar, a gente sabe, ele comentou isso. Muitos jornais trazem uma pessoa em entrevista e falam, agora terminou o jornal, vai ter um chat. Ou seja, a pessoa vai lá, entra no nosso site aqui, dá lá o site e a pessoa pode fazer perguntas e o cara fica lá respondendo. Existe esse tipo de situação? Existe esse tipo de situação e, na realidade, o ideal é que você trate cada aluno pessoalmente, pelo nome. Olá, Rebeca, a sua pergunta era para evitar aquela coisa também que o professor, também, ser humano, faz o copio, o recorte qual. Fala, não, Paulo Engage, abriu jurisprudência. Essa pergunta já foi feita cem vezes. Deixa eu copiar aqui, não, estou brincando. Não, mas exatamente, é. Então, é evitar isso. Porque aí, quando você começa a dar um tratamento pessoal ao aluno, mesmo à distância, ele se sente acolhido. E uma coisa que tem que ser pensada também é o seguinte, essas plataformas, para serem instituídas e mantidas e atualizadas, isso também é caro, é um investimento. Então, apesar de você poder oferecer um curso mais barato, isso dá uma ideia de mercantilização do ensino, na realidade, você está fazendo acesso ao ensino. Ele vem com um curso de qualidade, que ele pode verificar realmente se o curso, se a universidade está boa, por um preço mais acessível, da onde ele quiser fazer, por aí vai. Mas tem que ter essa disciplina, né? Eu percebo, Rebeca e o pessoal da bancada, eu percebo duas coisas aí. A educação no Brasil, ela é problemática. E ele ressalta a questão de pegar o site do Inep e ver lá como é que está a situação da instituição na avaliação que é feita. Aliás, não é só a distância não, a presencial também. Não, a presencial não. Não, estou falando da educação como um todo, em ambas as modalidades. Agora, o que acontece é que a educação à distância, ela não pode repetir os erros da educação presencial, né? Que a educação presencial já vem funcionando há anos e com essas mesmas deficiências. O aluno desiste, o aluno evade, o aluno vai embora, o aluno não consegue aprender e etc, etc. E a educação à distância, ela tem mecanismos para recuperar os males da educação presencial. É essa a minha perspectiva, tá? E pode até conviver, conviver, como eu falei no início do programa, o gato com o cachorro dentro de uma mesma casa. Isso é a questão um. A questão dois, que eu acho, assim, da educação à distância, ela se massificou, ela é desterritorializada. Na verdade, você pode alcançar um aluno do Amazonas, olha que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Isso é muito interessante. Agora, ela repete alguns erros dessa educação e o poder público, ele tem que começar a descredenciar instituições que estão oferecendo ensino de má qualidade e precarizando o trabalho docente. Isso aí, ela tem que fazer. Mas eu acho que, enquanto a isso, ninguém... É, como um todo, né? Mas tem que fazer com uma intensidade maior. Tem algumas instituições que têm um determinado tratamento e outras não. Umas são descredenciadas e outras não. Então, tem que colocar uma tabula rasa. Inclusive nas públicas. Eu estou falando que eu trabalho em uma universidade pública, né? Então, se a pública não estiver funcionando a contenta, aquele curso vai ser descredenciado, com certeza. Ele sofre a avaliação e vai ter que ser descredenciado. A gente tem que ir ao intervalo, não tem jeito. Mas a gente volta já, já, para as últimas palavras, se despedir e terminar de cabeça para cima com música. Quer ver? Já estamos de volta, como sempre, o papo fica muito bom. É uma pena, está uma delícia. A gente, de alguma forma, não conseguimos ir completamente a fundo, porque realmente é um tema muito complexo. Mas eu creio que a gente conseguiu colocar o paralelo entre o presencial e a distância, entendendo os desafios que ambos têm, porque há desafios e deficiências também no presencial e, claro, também na distância. Mas há também vantagens e pontos que fazem com que se deve considerar, sobretudo, quando a pessoa não tem acesso, efetivamente fazer um curso à distância, tendo cuidado de procurar saber da qualidade desse curso. Professor Jailson dos Santos, muito obrigada. Tá, eu, mais uma vez, estou aqui, agradecer a presença, que foi um prazer imenso estar debatendo com dois colegas aqui, que eu não conhecia, mas tive o prazer de conhecer aqui nesse programa. E essa troca de experiência é muito salutar para que possamos avançar. Eu não sou aquele que a educação presencial prepondera sobre a educação à distância e vice-versa. As duas podem conviver e até fazer, realmente, um sistema híbrido de à distância com a educação presencial para que possamos avançar. O problema da educação brasileira não está na educação à distância nem na presencial, está na educação em si, na forma de gestão, etc, etc, que isso caberia em um outro programa, né, Rebeca? Mas eu achei muito interessante o seu sonho, a sua demanda. Já que vão fazer uma coisa nova, meu irmão, não repete os erros, não, vamos aprender os nossos erros. Professor Ricardo, muito obrigada, Ricardo Nascimento. Eu que agradeço muito essa participação, foi extremamente valioso, principalmente estar com colegas aqui da área de educação, onde a gente nota... Qual é a sua área de ensino, Lourdes Santos? Gestão. Gestão, é isso aí. Então, o volume de alunos que eu tenho é muito grande. E até pelo fato que a gente começa a perceber que isso não deve existir uma guerra. Todas as vezes nas instituições onde eu comecei a administrar a aula, eu sempre sentia uma guerra entre professor presencial e professor a EAD. Só que, na verdade, os dois têm que andar juntos, porque, na verdade, existe uma coisa maior. Eu digo que, por ser professor, nós temos que prezar pela educação. E a educação é o nosso bem mais precioso. Se a gente não valorizar isso, a gente não consegue valorizar nada. Com certeza. E eu acho que a educação à distância é uma realidade, não tem hoje como retrocedor. Concordo com o professor que há uma necessidade de não cometer os mesmos erros do presencial, mas vamos fazer um debate. Com certeza. Vamos andar juntos. Vamos lhe apontar onde um ou outro pode, muitas das vezes, criar acertos e caminhar junto, porque existe uma população brasileira hoje que, só dentro de um ensino superior, são apenas de 8%. Então, é um número ainda muito insignificativo para o volume de unidades de trabalho que nós temos hoje. E a demanda, a necessidade que a gente tem. Célia, além de você se despedir, ainda vou te endereçar uma pergunta nesse último bloco, que eu vi que você mexeu com isso. A gente sabe que, por exemplo, nós temos nesse momento muitos professores tendo que se qualificar melhor, até para ficar sendo professores do ensino médio e daqui a pouquinho ensino fundamental, enfim. E eu concordo, tem que ter graduação, tem que ter... Então, só que a gente percebe, então, provavelmente um grupo grande de pessoas, da mesma forma que o professor tem que se adaptar para ser um professor de educação à distância, o aluno também tem que se adaptar. E muitos desses alunos que são obrigados e, às vezes, a única ferramenta, o único acesso que eles vão ter é justamente essa educação à distância. Dá uma força para esse aluno, como é que ele faz para... Sabe, professores, de repente, que estão nos assistindo, que estão tendo que, para se qualificar melhor, usar a educação à distância, mas estão tendo um pouquinho de dificuldade, porque o seu costume e toda a sua educação foi na presencial. Ah, sim, com certeza, Rebeca. Eu vejo que o professor tem que estar em constante evolução, então, a qualificação profissional, com mestrado, com doutorado, e o que o professor falou, não dá para andar separado. É apenas uma aula presencial ali na questão tecnológica. O que eu vejo, Rebeca, é que a preocupação principal do professor é com relação à evasão. Ele não pode deixar o aluno evadir. E esse não pode significa o seguinte, eu vou trabalhar as minhas aulas, eu vou qualificar as minhas aulas, eu vou fazer a minha aula melhor, então, é ele que tem que buscar também esse interesse do aluno. Quando essa qualidade, geralmente, há esse engajamento. Exatamente. E para o próprio aluno também. O aluno, ele tem que procurar estar sempre engajado nessa qualificação. E aí, o ensino à distância é, sim, uma excelente ferramenta para ele, mas ele vai precisar se adaptar. Se adaptar. Não desistir, então, quando comer. Nunca, nunca, nunca. Olha a dica, hein? Vai para a biblioteca, vai para algum lugar que você possa estar sozinho. Professores, muito obrigado. Foi show. Amei. Eu aprendi bastante. E temos aqui um jovem. Vamos lá. Henrique Serqueira vai estar cantando para a gente terminar esse programa de Cabeça para Cima. Gratidão aos nossos semeadores, aqueles que imensualmente sustentam, ajudam a boas novas. Deus abençoe. Se você ainda não é semeador, está na hora de se tornar. E pode aproveitar também e sugerir logo o seu tema para o Cabeça para Cima. Com alegria, a gente vai atender você. Paz e até o próximo programa. Vem viver Tocar o eterno eu e você E passo a passo amanhecer Até ser dia perfeito Dia perfeito ser Luz onde houver escuridão Amar de todo coração Até ser dia Ela chega chegando com simplicidade A beleza de um novo dia Ela chega sapeca sorrindo, brincando Ela é pura alegria Dessa paz De onde é que vem A beleza que o mundo não tem Garota virtuosa Tribulações ela tem Mas vive pela fé Bela, despretenciosa Desenhando-se ao vento Seus cabelos no ar Quando dança Liga aos céus A terra quando se derrama Joia rara Minha flor Salmo para Deus Vem segura a minha mão Vem do meu lado a caminhar Vem viver Tocar o eterno eu e você E passo a passo amanhecer Até ser dia perfeito Dia perfeito ser Luz onde houver escuridão Amar de todo coração Até ser dia perfeito Dia perfeito Ela chega chegando com simplicidade A beleza de um novo dia Ela chega sapeca sorrindo, brincando Ela é pura alegria E essa paz De onde é que vem A beleza que o mundo não tem Garota virtuosa Tribulações ela tem Mas vive pela fé Bela, despretenciosa Desenhando-se ao vento Seus cabelos no ar Quando dança Liga aos céus A terra Quando se derrama Joia rara Minha flor Salmo para Deus Vem segura a minha mão Vem do meu lado a caminhar Vem viver Tocar o eterno eu e você E passo a passo amanhecer Até ser dia perfeito O dia perfeito Ser Luz onde houver escuridão Amar de todo coração Até ser dia perfeito O dia vem viver Vem viver Tocar, 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 tocar Amar, 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 amar Até ser dia Dia Vem brilhar Luz onde houver escuridão Luz onde houver escuridão Amar de todo coração Até ser dia Vem viver Tocar o eterno eu e você E passo a passo amanhecer Até ser dia perfeito O dia perfeito Ser Luz onde houver escuridão Luz onde houver escuridão Amar de todo coração Até ser dia perfeito O dia perfeito Luz onde houver escuridão Luz onde houver escuridão